E aí, de boa? E aí, o que você quer com ele? Você já percebeu que o bagulho tá louco, o dragão é o Khan e essa merda é forte pra cacete, né? O quê? Mano, ele deixou eu com 300 de vida em um tapa. E olha que eu tenho 100 de foco. Irmão, você não tá entendendo a gravidade da situação. Qual é? Você lembra? Tá vendo aquele fogo ali no meio do mar? Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, você tava assistindo nossa batalha? Foi eu que me vi vocês pra lutar. É, sim. Aqueles dois fogos ali eram pra mim, mano. Eu desviei, tá até agora pegando fogo no meio do mar. E o mapa ali todo destruído? Ah, é consequência da batalha. Nossa batalha foi a destruição total, véi. Foi muito bizarra de forte. Foi tipo, muito, muito forte mesmo. Imagino, né? Mano, foi a maior batalha que eu já tive na minha vida. Eu não imaginei que ia deixar um mapa tão estourado assim, véi. Olha isso. Acabou com o mapa aqui, a parte de cá, véi. Lá no meio, então, quem se diz que é lá onde a gente mais se concentrou em batalhar, véi? Tem água saindo pra lá? Eu nem sabia que tinha água no fundo do mapa. Nem eu. Bom, você pegou aquele negócio lá? Peguei, tá aqui, ó. Vem aqui. Vamos fazer isso em conjunto, então. É o seguinte, como que a gente vai fazer a divisão? Cara, sei lá. Quando matar, a gente só sai correndo que nem doido. Não, aí você pode ser que você pegue mais. Pode ser que eu pegue mais, mano. Vamos fazer uma divisão justa, bagulho. Cada um pega uma parte, tá ligado? Tipo, metade de um lado, metade do outro. Ó, tá aqui as coisas. Você quer fazer aonde? Mano, vem pra cá, véi. Não arrisca fazer no meio aí, não. Porque se um... Porque se um... Sabe o que eu faria? Dentro de uma caverna. Eu acho que ninguém pula. Mano, faz aqui no canto aqui, véi. Não muda. Se a gente matar primeiro, o cara reviver vai ser um saco, tá ligado? Ah, sim, sim. Então, tipo, faz aqui no meio mesmo. Calma, calma, calma. Eu vou deixar pra você fazer, porque eu tenho medo de fazer errado. Sabe o que fazer, não? Não, eu sei. Tem que fazer tudo no meio, etc. Só que, bom... Nossa, vai fazer errado com 26, ô, Crazy? Pensei que você tinha... Pensei que você tinha 9, mano. Você tem 26. Tem 26, mano. Foi 3 daqui bloco que deu. 3, 1, 2, 3... Beleza, coloca uns blocos aqui pra mim. Coloca 3 blocos aqui pra mim, por favor. Pode ser de madeira? Pode. Pera aí, então. 1, 2, e 1 aqui. Aí, desse jeito? 3, não, aqui, né, cabeçudo. Calma aí. Pronto. Aí, você tem os negocinho? Ah, zenderai, tenho. Tá, coloca aí. Você tem também? Tenho, tenho 20. É porque as minhas eu tenho que pegar na barriga. E eu não sei se ela está na barriga. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Tá, dropa elas aí. É que as minhas eu tenho que pegar na... Eu tenho que pegar na barriga, tá ligado? Eu não sei se ela está na barriga. Eu chamo isso daí de mochilinha, mano. É, minha mochila? Aham. Não vai dar essa mochila, velho? Ai. Olha o creeper aí. Mano, não tô conseguindo pôr, por quê? Não sei, tenta aí. Ah, tá, não. Você tá shiftando e não vai. Ah, é porque eu acho que no shift você fica acumulando a magícola. Aham. Pô, eu acho que a gente vai dar um tapa só nele, hein? Também eu acho que é isso. Vamos. Nossa, vamos. Eita, e aí, né? Pô, a gente já tá aqui perto, né? Como assim? Não, porque normalmente a gente vem num lugar mal separado do Ender Dragon. É, mas a gente... Mas você tem flash tap, entendeu? O que que é isso? Esquece. É uma botinha que fica rápida? É. É, não tem. Não? Não. Só dar um pulo e acertar um tapa nele. Aham. Só não usa seu aprisionamento infinito, pelo amor de Deus. Não, não vou usar não, não vou usar não. Eu não tenho culpa em usar no Ender Dragon também, né, velho? Sim, sim, mas lá vem que você é meio louco, então é bom já... Não, louco eu sou, mas não é esse ponto, tá ligado? Cara, essa merda não desce, velho. Ah, mas ele vai descer agora, quer ver, ó. E eu nunca errei na minha vida. Ele vai dar essa volta e vai descer. Tá vendo? Falei? Desceu. Pronto. Já era? Correu. Agora vai dropar, ó. Eu pego daqui pra trás. E eu pego daqui. Você pega daí, tá. Beleza. Ó, até essa marca aqui hoje tá os blocos quebrados, tá vendo? Uhum. Beleza. Beleza, já começou a cair. Aí, peguei. Nossa, caiu tudo pra... Caiu tudo no meio, mano. Caiu tudo aqui, velho. Peguei, peguei. Tem que pegar alguns. Será que você conseguiu evoluir? Consegui, consegui. Peguei. Ah, eu travei no 100, eu travei no 100, velho. Não, eu também travei no 100, travei no 100. Eu acho que não tem mais do que 100, tem? Não sei, eu queria tentar ultrapassar o nível de força, mano. Tá foda a batalha contra a cara do dragão. Olha aqui, olha aqui, tem mais, ó. Eu não consigo pegar, olha aqui, vê se você consegue. Eu também não, também não consigo pegar. Eu acho que é porque 100 é o limite, então. Não é, velho, deve ter bugado. 100 não é o limite. 100 não é o limite. Nossa, mano. 100 não é o limite. Ó, mas então, como a gente não quebrou nada... Ah, peguei. Ah, não, mas o level ele crava em 100. Ah, então, como a gente... Acabei de matar um... A gente não quebrou nada, você sabia então que o Ender Drago vai renascer, né? Não. Então, porque a gente não quebrou nenhum cristal. Tá louco, Zé? Ele não revive, não, quando deixa os cristais? Não, mano, tem que fazer um outro negócio lá pra reviver ele. Ah, é sério? Eu achei que não precisava fazer se... Se você pegar... Eu acho que tem como fazer com os cristais. Eu não lembro o que é que faz. Mas talvez... Eu não lembro como, mas eu já fiz isso uma vez, tá ligado? Só tem que me relembrar. Mas eu acho que se eu tivesse o Silk Toad... Se eu não me engano, não tenho toda a certeza do mundo. Mas eu acho que pra reviver o Ender Drago, você precisa de fazer o cristal, tá ligado? Ah, sim. E o cristal pra você... E o cristal tem como você pegar ele com o Silk Toad. Aí você pega os cristais com o Silk Toad, joga de volta e faz um ciclo infinito. Bom, a gente pode tentar fazer isso depois. Tem o Silk Toad? Não, não tenho, mas... Bom, eu tenho muitas Lucky Blocks pra abrir, até porque eu não abri Lucky Blocks. É, eu também tenho aqui 30. Então, bom, foi da hora nossa parceria por enquanto, velho. É, então até o PVP ficar 1, eu acho, né? Não sei se vai querer lutar comigo, sei lá. Ah, você é humano, né? Sou humano. Pode matar a merda do dragão, velho. Não, pode deixar, eu mato o dragão. Tipo assim, mano, eu sou o mais fraco no quesito força, resistência e tudo. Mas eu tenho uma habilidade legal. Você tem aprisionamento infinito. É, então, compensa, tá ligado? A minha falta de força. Pra caramba. Compensa muito, você consegue matar um dragão com aprisionamento infinito, velho. Não, eu consigo, eu levei o Khan fácil assim, mano. Só que, tipo, eu tenho que tomar cuidado pra ele não me acertar. Porque no aprisionamento infinito, nem deveria falar isso daí pra você, mas eu vou falar. Vocês conseguem me acertar. Só que, tipo, é por isso que eu fico sempre girando, tá ligado? Eu sei, eu sei que a gente consegue te acertar. Então, é, é, você matou assim, né, mano? É, então, eu sei muito bem disso, relaxa. Bom, então a gente se vê depois, fechou? Boa sorte aí com o dragão aí, que é o, sei lá, o inimigo número um da sociedade. Demorou, então. Falou, hein, né? Caraca, mano. A gente derrotou o Ender Dragon. E eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida, velho. Será que foi o PJ1? Tá, eu não vou lutar contra o minei agora, não, velho. Meu Deus do céu, mano. Penta aqui. Isso aí, ó. Ótimo. Meu Deus do céu, galera. Oxe, eu tô com outro bom do Ender? Por quê? Cara, eu não sei o porquê eu tô com outro bom do Ender. Mas eu acho que eu não vou abrir também, galera. Eu não vou abrir... É... Eu não vou abrir, não, mano. Os negócios. A Luck Block. Nesse episódio, não, cara. Até porque, bom, eu já fiz bastante coisa, pá. Eu acho que vai ser bom eu guardar. Sabe o que eu tava querendo fazer? Mano, a espada mais forte, tá ligado? Porém... Hum... A espada mais forte vai ser um pouco de corre, hein, galera. Porque eu preciso achar vazio. Só que como já tá de noite... Eu não sei, mano. Caraca, eu não sei, mano. E meu XP cravou ali no 100, velho. Nossa, eu tenho isso. Esse é o resultado do meu Farms, cara. Bom... Calma, eu vou um pouco pra longe do Spaw pra conseguir pensar. Tô indo pra longe do Spaw, mas eu não posso me perder. Até porque eu tenho a fama de quem se perde, tá ligado? Eu tô procurando um vazio, galera. Porque eu quero ver como é pra trocar. Ah, foi aqui que a gente fez o nosso negócio. E tem um vazio. Mano, sempre na caverna tem, né, velho? Caraca, vamos ver. Ah, 16 ele troca por uma magia de pedra. Bom, eu preciso ver na crafting table o quanto é pra fazer aquela magia de pedra maior, tá ligado? Mas eu acho que é um pouco complicado. Eu quero preparar, galera, já pra fazer, tipo, a armadura da Adam. E também a espada mais forte de todas, mano. Acho que vai ser bem interessante você conseguir fazer a espada mais forte de todas, mano. Deixa eu ver aqui. Calma. O problema vai ser se eu perder a espada mais forte de todas, mano. Deixa eu ver como é pra fazer aqui as coisas. Calma. Ah, velho. 3, 6, 9, 9. Eu vou precisar de 9, 18. Nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou precisar de 9 vezes 8. 9 vezes 8 vai ser 73. Eu vou precisar de 73. 73 daquele negocinho, mano. E bom, eu não tenho 73. Eu vou ter no máximo 9. No máximo. Caraca, velho. É complicado. Mas eu acho que se eu farmar bastante eu consigo, tá ligado? Mas aí tudo vai depender muito do meu farms. Vai depender muito do meu farms automático, velho. Bom, eu quero lutar, mano. Eu quero lutar, quero ver o que que faz. Mano, eu quero ver o Khan na real, mano, aqui. Oxi. Vou ficar paradinho aqui. Ó, eles. Lord Demon. Interessante esse cara. Fica só olhando aqui. Não sei o que esse cara planeja. Sei lá o que esses caras estão planejando. Sei lá, mano. Tá bonito, hein? Se vir pra cima de mim, aprisiona os dois, tá ligado? Se vir pra cima de mim, aprisiona os... É assim que se pergunta se o cara... Se o cara quer morrer, tá ligado? É assim que se pergunta. Beleza, então. Ah, legal. Ele acha mesmo que isso aqui vai me pegar? Mano, você não vai me matar assim. Beleza. Você não vai me matar assim. Você não vai me matar assim. Ele acha que vai me matar assim. Mano, ele não vai me matar assim. Ele não vai me matar assim. E eu, Lochezinho. Pô, Lochezinho. Sério que vocês acharam que ia me matar assim, velho? Sério que vocês acharam que ia me matar assim, Loche? Sério, Loche. Sério, Loche. Beleza. Ai, droga. Mano. Mano, sorte que o meu bagulho bugou, mano. Mano, sorte que o meu bagulho bugou, mano. Nossa, eu vou matar esses dois otários, velho. Nossa, eu vou matar esses dois otários agora, mano. Mano, calma. Eu vou matar muito esses dois otários agora, galera. Nossa, velho. Nossa, mano. Vou matar muito esses dois otários, mano. Mano, eles têm sorte que o meu bagulho bugou, mano. Sorte que o meu bagulho bugou, mano. Nossa, eles têm sorte que o meu bagulho bugou, mano. Eles têm sorte que o meu bagulho bugou, mano. Fazer uma entrada de diamante. Tá. Deixa eu guardar meu diamante. Aí. Vou fazer uma espada de diamante também. Fazer uma espada de diamante. Pá. Pum. Mano, acabei de morrer. Eu não sei se o... Se o... Se o cão vai vir, tá ligado? Mano, mas eu vou me vingar deles, velho. Ah, mas eu vou me vingar deles. Eles têm sorte que o meu bagulho bugou, mano. Não soltou, mas não tem problema não, tá ligado? Não tem problema não. Dá pra lutar contra eles. Eu vou precisar usar isso daqui, ó. Eu vi que eles estão com a habilidade chatinha. Beleza. Vamos lá roubar recursos. Agora é a hora de roubar recursos. Beleza. Vamos roubar recursos desses otários agora. Pera aí. Mano, ele tá muito folgado, velho. Calma. Nossa, eles não pegaram meus itens. Quer ver que eles deixaram minha pote aqui? Deixaram, não. Eles não foram tão burros que eu até imaginei. Eu acho. Mano, mas eles devem estar por aqui, velho. Eles não pegaram minhas pote! Eu vi agora. Eu tô com cinco, mano. Eles são muito burros. Eles com certeza são a dupla mais burras que eu já vi na minha vida, mano. Com toda certeza, velho. Com toda certeza. Mas eles estão com medo de vir pro segundo round. Ô, louco. Ah, então ele tá nesse pau. Tá nesse pau? Eles foram sujos comigo, né? Não tem um porquê. Eu tenho dó de ser sujo com eles. Dois em um. Na real, tem como eu levar eles fácil. Oxi. Mano. Ué. Hum. Aí é paia, né? Aí é paia. É a minha única habilidade, mano. Não, 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 não. E aí? Ué. Cara, enquanto eu nem quero lutar. Pra mandar bem a real, galera. Ah, eu prendo também. Cara, isso não vale, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau.